Para você que está vendo o site da Rádio Sociedade agora, nós estamos acompanhando uma obra da Prefeitura aqui do município de Espigão do Oeste. Uma obra de drenagem, que vai ser entre a Rua Santa Catarina, como o Edson Borges está mostrando aí agora, descendo aqui pela então linha da Figueira já, que é a Rua Sergipe. A Rua Santa Catarina é a última rua do bairro Caixa d'Água, divisa entre os bairros Morada do Sol e o bairro Caixa d'Água. Este asfaltamento aqui está dentro daquele planejamento que você pode conferir no site da Rádio Sociedade. Logo abaixo aí tem uma tabela para você que está vendo o vídeo. Nesta matéria tem uma tabela. São 5.020 metros de asfalto que serão construídos aqui no município de Espigão do Oeste. E nós estamos divulgando esse trabalho exatamente pelo fato de que, segundo informações de pessoas que trabalham com construção civil e até de ex-secretários de obras da atual administração e de administrações anteriores, esse serviço começou de uma maneira errada. Primeiro que a sinalização começa a partir daqui. A sinalização tinha que estar a 100 metros, pelo menos, do local das obras. Segundo, a equipe de topografia com um aparelho de estação total não chegou. E também a alimentação da tubulação e drenagem, tudo isso a escavação dentro do projeto e mais a colocação das manilhas sobre um berço se fosse necessário, que em alguns casos não são necessários. Nós tentamos ouvir o secretário de obras da prefeitura, o atual responsável pela SEMOSP, mas ele não quis falar com a gente, disse que não tinha autorização para ceder a entrevista. A partir de agora, nós vamos sempre trazer algum vídeo de alguma informação para colocar no site, para enriquecer as notícias para você. Porque o compromisso da sociedade, nos seus 14 anos de informação, de notícia, de competência e de qualidade, é exatamente cooperar com uma ética e somar com uma boa informação. Mais uma obra da prefeitura, mais uma obra de pavimentação, esta, saneamento.